Fala galera, Giovanni da Academia do Carte, faz bastante tempo que a gente não grava nada aqui, então a gente está voltando, tanto eu quanto o Maurício, que é o outro fundador da Academia do Carte, a gente ficou um tempinho aí, finalzinho de 2018, começo de 2019, a gente estava com tempo tomado aí com trabalho, família e tudo mais, então a gente deu uma pausa na produção desses conteúdos e agora a gente está voltando e esse vídeo o objetivo dele é falar um pouquinho sobre aquela matéria que a gente escreveu no nosso blog, falando sobre o equipamento do Carte Indoor, então se você não se inscreveu ainda no nosso canal, nas nossas mídias, não se cadastrou no nosso site, entra, faz o cadastro, ativa o sininho aí, faz tudo o que precisa fazer para você ficar ciente, porque daqui até o final do ano pelo menos a gente tem bastante conteúdo que a gente vai colocar e a gente pegou bastante informações de todas as pesquisas que a gente sempre teve da Academia do Carte para preparar esse conteúdo. E esse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso, que é o equipamento do Carte Indoor, às vezes a gente fala muito sobre dicas técnicas e tudo mais e a gente acaba ignorando muitas coisas que são essenciais. O equipamento do Carte Indoor, não sei se você leu a matéria ou se não leu, se não leu seria bacana você ler também, tem bastante coisa legal lá. A gente vai falar do equipamento e vai tentar trazer uma relação desse elemento do equipamento com a tua pilotagem e tudo mais, nesse vídeo de uma maneira um pouquinho mais suave e mais para frente, nos próximos vídeos, na sequência dessa série aqui, a gente vai falar com um pouquinho mais de ênfase. Quando a gente pensa no Carte Indoor, a gente tem que pensar ele, imagina aí o Carte Indoor, ou pega uma foto e olha ele. Basicamente são três elementos principais. O primeiro deles é o chassi. O chassi nada mais é do que a junção de tubos soldados. Existem diversos tipos de chassis. O chassi do Carte Indoor, ele normalmente tem um peso um pouquinho maior, porque ele tem uma resistência maior, porque ele é feito para uma atividade de diversão e econômica para o cartódromo. O objetivo dele não é a competição, somos nós pilotos viciados, que gostamos do negócio, que transformamos aquele equipamento no equipamento de competição. E hoje, ainda bem que a gente tem cartódromos muito sérios aí, trabalhando para trazer um nível de equilíbrio bem bacana. Que é o caso que eu comentei, tem todos os cartódromos que eu conheço aqui em São Paulo, são muito comprometidos com isso. Tem a Granja Viana, tem Nova Odessa, tem o Speed Park lá em Birigui, tem Paulínia, o Samarino lá em Paulínia, tem o Carte Valinhos também, o Itália Carte, que é bem comprometido com equilíbrio. Tem diversos outros. Esses são os de São Paulo, tem Brasília, tem Volta Redonda, tem muitos cartódromos que levam isso a sério. Isso é muito legal para a gente, porque faz o nosso esporte crescer bastante. E cada um desses cartódromos usam chassis diferentes. Se você começar a observar, existem três principais fabricantes, que é a Moro, a Mini e a Mega. Particularmente eu gosto mais da Moro, porque é um chassi um pouquinho mais equilibrado, você consegue usar um pouquinho mais de agressividade, que é o meu estilo de pilotagem. Mas você tem outros chassis também. Você tem, por exemplo, o chassi da Mini, que ele tem bastante frente, então ele acaba não permitindo uma pilotagem tão pesada. E aí é bacana que o piloto tem esse entendimento para ele sentir as diferenças. Às vezes ele vai num cartódromo, ele nem sabe o que ele está andando, e às vezes ele sente uma dificuldade enorme, porque ele tentou andar na Granja Viana do mesmo jeito que ele foi andar lá em Interlagos. São cartas totalmente diferentes. A pilotagem é diferente. Além da pista, não vou nem entrar nesse detalhe. E aqui o que é legal de falar, para tentar fazer uma correlação entre o tipo de chassi, não só o tipo de chassi, mas o tipo de kart ou qualquer outro elemento que a gente for analisar. Será que você não está tentando pilotar de um jeito só? Será que a sua pilotagem não está num padrão e está tentando forçar o kart a aceitar aquele tipo de pilotagem? Esse é um conhecimento básico que a gente sempre fez questão de frisar no começo de todo o curso presencial que a gente fez, inclusive no online, falar que o piloto de kart indoor talvez seja a única categoria do automobilismo em que a gente não tem autonomia nenhuma para decidir sobre o equipamento. O equipamento é aquele que está lá disponível para a gente e a gente precisa se adaptar a ele. Então, a principal característica que a gente pôde observar nesses anos, todos aí observando, tanto eu quanto o Maurício, é a capacidade que o piloto tem de se adaptar ao equipamento que ele vai pilotar. Numa mesma frota, você vai no kartódromo, você vê lá 50 karts, numa mesma frota de composição entre chassi, motor e pneu e todos os outros elementos, é a mesma coisa. Existem diferenças entre eles, eles nunca vão ser iguais, nunca, nunca. Quem trabalha com produção, com indústria, sabe que existe um controle de qualidade e existe um erro aceitável. Então, ali já nasce uma diferença entre os equipamentos. Então, você está tentando, eventualmente, fazer uma mesma pilotagem para equipamentos diferentes. Por mais que seja mínima essa diferença, eles são diferentes. Então, experimente, vai nos kartódromos, pergunta para o pessoal aí qual é o chassi que utiliza. Tem kartódromos que na mesma frota, quando é um ambiente mais de diversão e não tanto para a competição, existem na mesma frota, às vezes, karts com chassis diferentes. Então, tenta entender isso e tenta ver como você se adapta a esses chassis. Eu não vou ficar colocando regras aqui, ah, o que fazer e tudo mais, porque não é o objetivo desse vídeo. É mais trazer à luz aí o entendimento de que existe uma diferenciação entre esses chassis e você precisa começar a entender. Se você quer evoluir como piloto, você precisa começar a entender. Não precisa saber, ah, o chassi de tal marca é assim. Não, você já vai saber isso por natureza. Beleza, então, ponto um é o chassi. Segundo item que é importante a gente saber é o motor. O motor é o elemento fundamental. Ele que gera força através da combustão, ele transfere para o eixo. O eixo nós vamos falar em outras matérias e tudo mais. Mas existem, a Honda, acho que dominou por muito tempo esse mercado. Hoje existem outras marcas de motores que desenvolvem motores tão bons quanto o da Honda, mas é um motor que não foi feito para kart. Esse não é um motor de kart. Motor de kart é outra coisa. Esse é um motor estacionário que foi adaptado. E ele é preparado. Cada kartódromo usa uma potência diferente. Ele tenta manter ali o mesmo nível de potência. Você tem as pistas menores, normalmente essas de shopping e tudo mais, que perto da minha casa tem uma pista de shopping, que utiliza motores aí de baixa potência. Se eu não me engano, acho que é 9 HP. Você vai em pistas maiores, grande aviana, esses kartódromos maiores aí tem kart de 3 HP, kart de 15 HP, geralmente quando tem um super kart. Então, existe uma grande diferença. E o que é legal falar aqui, se você tem, por exemplo, está andando num kart com uma potência pequena, as pessoas acham que, nossa, que besteira, vou lá, que eu quero sentir a adrenalina e tudo mais. Mas os karts de baixa potência exigem uma técnica absurda. Porque você normalmente tem numa pista escorregadia pra caramba, que são essas de shopping, e um motor extremamente fraco. Então, qualquer erro, ele é crucial. Então, tem um trabalho que você pode fazer de técnica de pilotagem, principalmente de constância, que é nesse cenário. Um kart de baixa potência em pistas escorregadias pequenas, porque cada errinho que você faz, o custo que você vai ter pra recuperar aquela velocidade é muito grande. Então, tenta entender qual que é o motor que tá sendo utilizado. Você percebe, às vezes, pelo barulho. Karts com potência maior, eles são mais fáceis de estarem equilibrados. Isso é uma parte mais do trabalho do kartódromo. E é basicamente isso. Entendam que existe uma diferença entre motores. Basicamente, a marca do motor, ela não vai interferir muito, tá? Diferente do chassi. Porque, muito provavelmente, o kartódromo onde você tá andando, independente do lugar do Brasil, o dono do kartódromo, né? Ou o kartódromo, ele fez uma preparação desses motores. Então, ele tentou manter o mesmo nível pra todos eles, independente da marca que tá sendo utilizado. A marca tem mais a ver com custo, com custo de manutenção, que daí não é a nossa pegada. É a pegada mais do gestor do kartódromo, né? E, por último, é o pneu. O pneu é o terceiro elemento fundamental aí pra gente entender os elementos do kart indoor. E é importante a gente saber que o pneu, ele normalmente é utilizado pneus com compostos mais duros, tá? A MG é o principal fabricante desse pneu, se eu não me engano, no mundo, tá? Posso ter errado, mas eu acredito que seja. Fornece pra maioria dos kartódromos, porque possui uma qualidade muito boa, mas é boa mesmo. Eu já tive oportunidade de trabalhar dentro de kartódromos e ver a diferença do MG pros outros pneus. O MG é muito bom e é uma composição mais dura, que normalmente é o pneu azul. E ele tem uma durabilidade muito legal. A gente volta naquele raciocínio. Não foi feito pra competição, isso é diversão e precisa ser economicamente viável pro kartódromo, senão não faz sentido. E já vi também gente usando compostos mais moles, tá? Nova Odessa, por exemplo, no começo usava pneu amarelo, duro e tudo mais. Perdão, deixava o kart pesado, né? Porque você não consegue escorregar e um composto macio, ele tem uma aderência absurda, você ganha muita velocidade de curva, mas a manutenção disso é quase que insustentável. Então, tenta entender qual que é o pneu que tá sendo utilizado e saiba que existem diferenças. Existem diferenças também entre a relação entre o pneu e o asfalto. Você tem pistas, por exemplo, como Paulínia, que é um... ela é bem lisa, né? Então utiliza lá outro tipo de pneu, pelo menos antigamente usava, hoje eu de fato não sei como é que tá, porque faz tempo que eu não vou. Mas observa isso, não existe bom e ruim, existem diferenças. E você como piloto de kart indoor, você precisa entender essas diferenças pra saber como você vai adaptar a tua pilotagem a ela, pra esses três elementos, que é o chassi, o motor e o pneu. Então, abram isso na mente de vocês, porque isso vai ser importante pros próximos vídeos, pros próximos conteúdos que a gente vai começar a mostrar e aí a gente vai trazer mais relações entre esses elementos pra tua pilotagem, como você vai adaptar, aí de fato vão ser dicas, né? Como você vai adaptar conhecimentos que você vai ter dentro desses elementos e de outros elementos, por exemplo, volante, freio, acelerador, eixo, que a gente vai falar, e como isso vai interferir na tua pilotagem pra gente buscar aí o resultado, que é sempre a vitória. Tá bom, pessoal? Espero não ter sido muito, como que eu digo, repetitivo nos termos e tudo mais, mas é importante a gente apresentar esse BAB básico aí e aguarda que em breve a gente vai trazer mais conteúdos e mais dicas aí pra ajudar vocês. Beleza, pessoal? Valeu, um abração, desculpa pelo vídeo sem edição nenhuma, é um vídeo cru mesmo pra gente trazer conteúdo, se apeguem mais ao conteúdo do que ao aspecto. Valeu, um abraço!